Item 10, processo 48.500, 29, 42, 2003, 41. Recurso administrativo intercurso pela Companhia Interelétrica São Patrício, em face do AI 14 de 2010, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, que aplicou multa em virtude de irregularidades constatadas em seus desempenhos técnico e comercial. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Aqui é outro auto de infração da Agência Goiana de Regulação. O pessoal lá está trabalhando mesmo. Vamos lá. Resolução 30 de 2013 foi a que manteve a multa de 14 mil reais aplicada à CHESP. Quem interpôs recurso, recurso esse que não ensejou reconsideração relatória. Curadoria. A infração aqui está caracterizada, não negada, então a procuradoria opina pela manutenção do auto de infração. Recurso é tempestivo. Primeiro, não conformidade rebatida em recurso. Não conformidade 7, relativa a níveis de tensão fora dos padrões estabelecidos pela ANEL. Alega a concessionária que a ausência de registro em sistema informatizado de medição de níveis de tensão sobre essa questão, a CHESP alega que executou as obras necessárias à correção do nível de tensão e por ter efetuado as compensações aos consumidores já foi punida uma vez pela prática da infração. Consoante precedentes, a correção da infração não a descaracteriza e a compensação acreditada aos consumidores consiste em exceção de contrato não cumprido e não em penalidade, razão pela qual não há bis em idem. No tocante a não apuração de indicadores de continuidade por meio de procedimentos auditáveis, objetando conformidade N9, a CHESP aduziu que já possuía a certificação ISO 9000 quando da lavratura do alto de infração. A severa agência estadual, contudo, que quando constatada a infração, a CHESP ainda não possuía o ISO 9000 de maneira que se aplica uma vez mais o entendimento de que a correção da infração não a descaracteriza. Razão pela qual voto por conhecer do recurso interposto pela CHESP contra a resolução 30 de 2013 da Agência Estadual de Goiás e negar-lhe provimento a fim de manter a multa no valor de R$ 14.018,00 combinada no alto de infração 14 de 2010. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela CHESP contra a resolução 30 de 2013 emitida pela AGR negar-lhe provimento a fim de manter a multa de R$ 14.018,69 culminada no AI nº 14 de 2010. Próximo item.